POPOTÃO POPOTÃO Vale do chapatão Vale do exito Vale do exito Vale do exito Vale do exito Vale do chapatão Vai Vai tomando nessa buceta Sem pena Vai tomando nessa buceta Sem pena, tu quer dar pros irmãozinhos Já sabe que esse é o esquema Vai tomando nessa buceta Sem pena, vai tomando nessa buceta Sem pena, tu quer dar pro Daniel Sim Tu quer dar pra tubininha Já sabe que esse é o esquema, vai Ela é no barilho do Chapadão Se tu não fode, sai de cima Vem convocando as amigas safadas Pra fantais inimiga, vai Você tá pra baixo, você tá pra cima Você tá pra baixo, você tá pra cima Ela não tem culpa do teu macho dar em cima Você tá pra baixo, você tá pra cima Você tá pra baixo, você tá pra cima Ela não tem culpa do teu macho dar em cima Ela não tem culpa do teu macho dar em cima Vai, vai tomando nessa buceta Sem pena Vai tomando nessa buceta Sem pena, tu quer dar pros irmãozinhos Já sabe que esse é o esquema Vai tomando nessa buceta Sem pena Vai tomando nessa buceta Sem pena Tu quer dar pro Daniel Sim Tu quer dar pra tubininha Já sabe que esse é o esquema, vai Ela é no barilho do Chapadão Se tu não fode, sai de cima Vem convocando as amigas safadas Pra fantais inimiga, vai Você tá pra baixo, você tá pra cima Você tá pra baixo, você tá pra cima Ela não tem culpa do teu macho dar em cima Ela não tem culpa do teu macho dar em cima Ela não tem culpa do teu macho dar em cima